olá hoje vamos falar um assunto interessante aqui tá o petróleo é nosso então nós temos uma empresa única que faz a exploração mas nem tudo é tristeza né o petróleo é nosso não é porém pagamos a gasolina mais cara do planeta por N fatores falta de concorrência falta de investimento falta de recurso né etc 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 outro problema do petróleo ser nosso nós somos o único explorador do nosso petróleo quando tem acidentes ambientais né que está sujeito né devido a ser um único explorador e risco né acidente sempre acontece por mais que tenha a prevenção né aí quando tem um acidente ambientais lá contaminação tudo aí o petróleo é nosso aí os órgãos competentes né de Brasília né tomam ação e vai e multa quem causou a poluição que é do próprio governo que devolve o dinheiro para o próprio governo quer dizer o dinheiro não circula o que o petróleo é nosso e o outro caso interessante aqui né e entra crise sai crise Brasília precisa repassar o preço do petróleo e a gente aí vai lá no fornecedor aumenta o imposto que é o próprio governo governo devolve o mesmo imposto quer dizer não tem ação nenhuma tanto ser de graça como ser caro superfaturado não tem nenhuma e para o governo não fazer dinheiro com o petróleo é nosso começa a vender mais barato lá fora em outros países para trazer dólar porque aqui dentro é indiferente se aumentar se diminuir o dia fica sempre do Brasil para o Brasil tem um acidente ambiental a multa do Brasil o aumento em cargos de impostos é Brasil para o Brasil quer dizer indiferente petróleo é nosso então nós pagamos aqui o petróleo mais cara do mundo na gasolina mais cara do mundo e não resolve qual seria a solução aqui ó de N empresas explorando o nosso o nosso petróleo e né e essas empresas vão devolver o que impostos para governo né vai melhorar arrecadação e vai diminuir o tamanho do estado para geração de empregos né porque vai ter mais empregos do que a capacidade do governo tem de gerar os empregos né e o petróleo continua sendo nosso o único problema vantagem é que a gente vai ter arrecadação vai ter mais investimento e com a concorrência o petróleo petróleo vai ficar mais barato aí o petróleo que é nosso nós vamos começar a perceber no bolso também pela concorrência porque hoje simplesmente falar que o petróleo é nosso não resolve nada não gera empregos não melhora o desenvolvimento não melhora a arrecadação de impostos não melhora a exploração porque a falta se necessita de muito investimento em casos de problemas ambientais vai poder ser multado as empresas não o próprio governo né que é um ciclo vicioso se eu multo eu mesmo eu mesmo pago quando puder para eu mesmo concorda e assim vai gente então precisamos apoiar as decisões aqui da do órgão maior Brasília sobre esse negócio aqui da terceirização do nosso petróleo porque falar que é nosso e a gente não sentir no bolso e não tirar nenhum proveito do nosso petróleo não resolve de nada esse petróleo que é nosso tiver lá no buraquinho dele lá se ninguém pegar ele lá não tem uso também porque tá lá no buraco lá enterrado e é isso é gente um abraço a todos aí espero que tenha esclarecido aí sobre a terceirização e a privatização da exploração do nosso petróleo que é nosso ser nosso a gente pode vender também fazer dinheiro e se diminuir até a carga tributária no país como um todo que a partir do do momento que vai ter mais gente contribuindo a tendência né aos impostos caírem um abraço a gente e até a próxima espero que tenha gostado aí da explicação aí bem simples mas é por aí até a próxima aí não esqueça hein o petróleo é nosso tchau